é baseada mas um bloco sem descanso e vamos lá é mas um bloco sem descanso daquele jeito dessa vez esquece pegar direitinho dessa mesa esquece vamos lá na Vila Maria dessa vez esquece vamos lá na Vila Maria vamos de pista né rapaz vamos embora lá na Vila Maria não vou até o final não rapaziada ai tu faz gado chego lá ai vai 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 Think to indooper vambora nem sei se estão aqui dando perdido ou um negócio rapaziada Tá, vamos! O cara fica mais felizmente que eu! Vamos embora! O cara fica mais inteligente! Vamos embora! Passando na ponte de saudade! Vamos embora! Tá achando que é carro! Vamos embora! Vamos embora! Vamos que vamos! O bom de saudade é esse aqui! Tem um bagulho para ciclistas! De boa! Obrigado! É isso que é bom! Toda cidade podia ter isso aí! Vou colocar na leve não! Boa! Consegui arrumar, entendeu? Acho que agora tá dando para ver de boa o negócio! Tá dando para ver a rua, né? Onde que eu tô andando! Eu tô comendo! 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 Eせてiça! Eu tive que passar! É difícil! Abri uma asa ali e já era pra ele. Abri uma asa e já era pra ele. É louco. Morrendo esse dia. Mais suave. Por isso que agora tá melhor. Esperar um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É rapaziada. Acho que agora. Acho que agora deu bom. Acho que agora deu bom. Parar o cruz branco. Eu fiquei incrédulo com o cruz desse. Mas eu acho que ficou bom, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um aplicativo pra... Desa hora que eu saio de casa. Pra medir. Quanto pedalado. Esperar. Porque nem está saindo essas palavrões que eu estou falando. Não, o carro também, pô. Ele quer entrar água. Mais rápido também. Mais rápido. Vou conversar com as bicicletas. Quanto é? mas um mas um brisinha mas 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 Chegamos até no final aqui Começo na Bela Maria Eu vou na rua da minha tia Certo Eu vou chamar Certo E é isso Vamos fazer a parada Certo Vou pegar o chiclete Vou pegar o chiclete no bolso mais curto Eu vou pegar o chiclete no bolso mais curto Eu vou pegar o chiclete no bolso mais curto Eu vou pegar o chiclete no bolso mais curto Vamos voltar já pra casa né rapaz Se vocês quiserem eu vou até o final da Bela Maria E um em outro vídeo, entendeu? Eu vou pegar o chiclete no bolso mais curto Pelo menos no bolso mais curto Olha como se meu chão Eu vou pegar a vertical Ele vai pegar o chiclete no bolso mais curto eu não ia entender legal eu quero aqui buraco limpo nossa senhora eu nunca mais ia sair de casa cadê o roninho roninho aí rapaziada eu vou ver se eu faço um vídeo nas cidades também entendeu imagina chegando que é cheguei cheguei nela de de bike vou tomar um sai fora moleque eu tô gostando entendeu bike vlog é o que a é bom tô pegando experiência rapaziada eu vou perdendo mais a vergonha pegou eu não tô né só algumas pessoas só algumas pessoas que vê o eu de dá pra ver esse celular aqui só algumas pessoas entendeu vocês estão dando pra ouvir minha vó mas eu espero que ter é possível eu paro se não tiver conta se nada não der certo agora eu paro dificulta as coisas o menino simples sem o canal dele é grande vai vergonha nem sempre é o sempre é o canal mais foda que ajuda entendeu como é que eu tava falando ai se eu fosse aqui na altura do umbigo aqui um pouquinho pra cima da cintura vai dar certo eu falei eu falei carai agora eu tô pegando porque onde no suporte tava eu falei ele tava inclinando entendeu tava gravando mais a roda do que o do que a rua onde eu tava passando entendeu agora vocês podem ver que tá gravando que o brinde tá agora eu acho que tá filé hein é louco olha lá mal tá pegando o guidão tem que pegar o guidão oi oi é isso oi 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 sacanagem rapaz tive que pegar a outra mão por causa da menina tem que passar nossa sequência você é louco agora, tranquilinho como eu falei pra vocês, eu vi cansado já tiro na cidade, pedalado aqui é tudo tranquilinho é rapaziada, eu comprei uma bike ali direito ah, vamos por aqui né vamos por aqui ah, vamos por aqui que aí eu subo com a tiara não, vou subir por nada porra, vou tirar certo caralho me fode vou botar para o outro lado, vou tirar a mão andando agora eu tô feliz agora eu tô feliz, é verdade agora tá gravando aqui não, agora esquece então eu dou mais uma armadinha tá ligado vou passar aqui perto do cemitério hoje em dia está ali meu pai rapaziada quero compartilhar com vocês que orgulho não é demais que deu uma gosteira, é verdade ah, mas você vai jogar na minha casa? muito bom tá descansando o que? descansando a moto? vamos lá É uma fria coteada e já era, não esquece. É uma fria, 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 não esquece. É uma fria.